Eu já chamei o Samu, a mulher fica perguntando coisa demais E eu vi você, eu saí agulhado, com capacete, falei, moço, tem que parar, eu acho Foi o que ela comeu? Eu não sei, eu tava dormindo, moço Mas o nome dela? Eloá Quanto ano ela tem? Um ano Oi, bebê Oi, bebezinha Ela tá assim porque eu sei lá em casa desse jeito Olha lá o paramédico lá Ela tá pesada ela Tava comendo o que, mãe? Eu não sei, foi o dia dela Mentira Mas para encontrar ela, conta Na hora que ela manda, ela bateu no barco, me avisando, pedindo que eu sou porra Eu vi, ela já tava meia outra Eu comecei a fazer, eu acho que não, só calma E sempre se internaram Eu vou te dar um tempo pra ver Eu vou te dar um tempo pra ver